Tudo bem? Mais um vídeo em 60 segundos com Eric Gomes e a gente está com o Douglas Maluf. A gente sabe que muitos atletas sofrem com ansiedade para a partida, no jogo de tênis. Eu queria que o Douglas desse uma dica para controlar essa ansiedade. Uma dica legal de ansiedade é você pensar que a ansiedade não acontece no momento presente. A ansiedade sempre existe ou no futuro ou no passado. Então o jogador, o atleta, que fica remoendo muito o game anterior, o ponto anterior, ele desperdiça a energia para o momento presente. E no momento presente não existe ansiedade. Ou aquele atleta que fica pensando muito no futuro, se eu errar esse ponto vai ficar 15, 40. Se eu perder esse game vai ficar tanto no placar. Então uma dica legal é você se focar exatamente e viver mais o momento presente. E aí a ansiedade some. Uma dica valiosa para nós, assim, mais uma dica aí no vídeo em 60 segundos com Eric Gomes. Valeu!